A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite um projeto de lei que regulamenta os aplicativos de transporte no Brasil. O texto aprovado conta com algumas das alterações que passaram pelo Senado Federal, como o fim da exigência de placa vermelha, obrigatoriedade do motorista ser dono do carro e também restrição à circulação de veículos de outras cidades. Os deputados federais mantiveram a possibilidade dos municípios definirem regras próprias para a oferta do serviço. As mudanças agradaram empresas como Cabify, Uber e 99. O projeto agora depende da sanção do presidente Michel Temer, que já deu a entender que vai aprovar a proposta do jeito que ela está.